Você já deve ter ouvido dizer que o design de sobrancelha é a alma da micropigmentação e é a mais pura verdade. Se você ainda não tem segurança para trabalhar com a micropigmentação por conta do seu design de sobrancelha, venha aqui te dizer que o curso de design de sobrancelha é 100% online e está disponível na plataforma Hotmart, uma plataforma muito segura, o curso é 100% online e vitalício, tá? No curso a gente disponibiliza o certificado e um número para que você entre em contato para tirar qualquer dúvida que tenha restado, tá bom? Esse design que eu ensino, ele serve tanto para micropigmentação quanto para rena, então você vai aprender o passo a passo do mapeamento perfeito de sobrancelha e você vai poder trabalhar tanto com rena quanto com micropigmentação. E você vai aprender também a lidar com cada tipo de sobrancelha, para cada sobrancelha é um tipo de design, mas o passo a passo para chegar nesse resultado é o mesmo, tá? Então, cada sobrancelha é única, você vai entender isso quando começar a passar pela aula de visagismo, cada sobrancelha é única, mas existe um passo a passo que faz com que você encontre o resultado perfeito para aquele tipo de sobrancelha. Você nunca mais vai se perder, você nunca mais vai ficar nervoso e muito menos vai demorar horas para concluir um design perfeito. Conte comigo, vai ser um grande prazer estar com você, acompanhando você na sua trajetória, vai ser um grande prazer fazer parte da sua história, ter o privilégio de te acompanhar, ver o seu crescimento pessoal. Vai ser um grande prazer estar lá na primeira fila para te aplaudir de pé. Conte comigo. Conte comigo.